Oi, 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 assim tá bom, tá bom é taba grande. Opa galera, tudo bem com vocês? Eu sou Angelo Rios, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje nós vamos aprender a conectar o seu celular no seu computador e como se fosse uma webcam, tá bom? Beleza, vamos para o vídeo, vamos então aprender a conectar o celular no seu computador como se fosse uma webcam, você que não tem webcam, a gente vai fazer isso agora. Para isso nós vamos precisar utilizar o nosso aparelho, deixa eu pegar ele aqui. Bom gente, tá aqui o meu aparelho, tá aqui. Para isso nós vamos ter que instalar um aplicativo, tá? Deixa eu só instalar aqui o meu gravador de tela, né? Porque eu não tenho gravador de tela, beleza, já abriu aqui o gravador de tela, vou dar aqui permissão. Então, pronto gente, já estou aqui com o meu gravador de tela instalado. Nós vamos aí, ó, você que usa o sistema Android, né? Você vai no Play Store, você vai digitar aí, ó, esse aplicativo aqui, ó. É IP Webcam, IP Webcam. Vamos instalar ele. Instalou ele, eu já tô com o meu aqui aberto, né? Já está aberto aqui. Bom, agora você vai... Tá gravando aqui mesmo? Tá. Agora você vai aqui embaixo, você vai mexendo aí, ó. Aqui tem as coisas aí do formato do vídeo, tal, não sei o que. Aqui não precisa você mexer muita coisa, não. Eu acho que você tem que mexer aqui na resolução do vídeo. Coloca aí a resolução que você quer. Eu vou deixar aqui no 1080x720, que é a resolução já em HD. Olha, não foi, meu não tá indo. É, 1900 e... É, aí, 1280x720, isto. Vídeo, resolução, formato. Beleza. Tá aqui. Aí você vai aqui, pra começar a transmitir, nós vamos voltar aqui nessa tela. E nós vamos apertar aqui, ó. Start 7, tá? Eu vou apertar e ele vai começar a filmar. Olha só, já tá filmando. Deixa eu colocar a tela aqui de lado pra ficar certo. Aliás, ele não tá filmando, gente. Ele já está transmitindo. Lembrando que ele tem que estar com o Wi-Fi conectado. Tem que estar tudo conectadinho, tudo bonitinho. Transmitindo pra sua rede, né, pro seu circuito aí de internet, tá? Ó, você tá vendo aqui embaixo os números, ó. IPV4, IPV4, não sei o quê. Você vai copiar esse número aí. Você vai memorizar esse número. E vai abrir, ó, o seu navegador. Vou bem aqui, vou abrir uma nova aba aqui no navegador. E aqui em cima, gente, prestem bem atenção que o pessoal erra muito aqui, ó. É aqui em cima que você vai colocar, ó. Não é aqui embaixo na busca do Google, não. É aqui, ó. É aqui. Tá vendo? Você vai apertar aí nessa aba. Aí de cima, esse número aí. É só isso. Tá, vamos lá. É 192, 192. Ponto, eu vou colocar o ponto, tá? 168, 168. É ponto, não é vírgula, viu, gente? É ponto. Ponto 15, ponto 33, dois pontos, 8, 8. Dá enter. Você deu enter, ele vai acessar aí esse número de IP sem registro. Ó, muita gente reclama, né, que não deu nada. Ó, aqui realmente não deu nada, tá vendo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou nesses quadradinhos aqui, olha aqui, ó. Olha aqui o quadradinho. Apertei. Apareceu um quadrado, mas não deu nada. Vou no segundo quadradinho. Apertei, opa, aqui, já tá mostrando eu aqui. Tá vendo? Deixa eu desativar aqui o meu gravador de tela. Deixa eu desativar aqui o meu gravador de tela. Opa, isto. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou abrir a tela aqui do computador pra vocês verem, né, que eu já tô transmitindo, ó. Já tô transmitindo aqui ao vivo, ó. Já tô transmitindo, ó. Esse sou eu. Nossa, gente. Meu Deus do céu, mas como eu sou bonito. Minha nossa senhora. Olha aí, ó. Tô transmitindo já. Olha aqui o computador. É o meu setup aí, ó. A minha máquina ali, ó. Meu setup. Os três monitores. Você tá reparando aí que tem um lagzinho, né? Que tem uma engasgada de vez em quando. É normal, tá? A minha internet aqui não é tão lenta. Agora parou. Se der uma travada aí, você tem que conferir no celular. Porque se a tela do celular ficar escura... É... opa. Se ele bloquear, der o bloqueio ali. Aí, ó. Eu acho que eu toquei na tela. Quando eu toco na tela, acontece alguma coisa. Então, gente. É desse jeito aí, ó. Olha aí, ó. A qualidade até que é boa, né? Olha, tá desfocando. É a qualidade do seu celular, né? Agora, aqui no site tem como você mexer pra ficar melhor a qualidade. Só que eu acredito que quanto mais você mexa pra melhorar a qualidade, vai pesar mais aí. Vai sobrecarregar mais a internet, né? De acordo com a sua velocidade aí. Então, é melhor prestar atenção nisso. Se não ficar nessa qualidade, ó. Eu, aqui na minha opinião, tá muito boa a imagem, ó. Tá muito boa mesmo. Não tão boa, mas tá legal. É, ó. Tem um atraso. Tem um pequeno atraso, mas quase imperceptível. Mais pra videochamada. E aqui no próprio site, tem como você mexer, ó. Aqui no próprio site, ó. Tá vendo aqui os botões aqui? A qualidade, a não sei o que, da resolução aí, da imagem e tal. Tem tudo como você mexer aí, ó. Tá vendo? E no aplicativo lá também. No aplicativo você dá uma mexida. Mas vocês viram como é fácil? É muito fácil. É só você instalar o aplicativo, colocar aquele número no navegador. Lembrando que é lá em cima no navegador, não é embaixo. É lá em cima. Tá? Aí a imagem não vai aparecer. Você vai ali nos quadradinhos que eu mostrei. Aqui, ó. Tá vendo aí? Beleza. Gostou da dica? Muito legal essa dica, né? Essa dica aí pra você. Bom, se você gostou, deixa o like no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. A gente tem muitas novidades aqui no canal, tá? Tem dicas e tutoriais e tudo mais. E muito obrigado. Valeu, gente. Fui!